A senadora Fátima Bezerra leu no plenário a carta da presidente afastada. No texto, Dilma Rousseff se dirige aos parlamentares e ao povo brasileiro. Diz que o país atravessa um impasse político, reafirma que é inocente e pede que o Senado encerre o processo de impeachment. Um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. O que peço às senadoras e aos senadores é que não se faça injustiça de me condenar por um crime que não cometi. Se consumado o impeachment, sem crime de responsabilidade, teríamos um golpe de Estado. O colégio eleitoral de 110 milhões de eleitores seria substituído, sem a devida sustentação constitucional, por um colégio eleitoral de 81 senadores. Seria um inequívoco golpe seguido de eleição indireta. Na carta, Dilma Rousseff promete que se for mantida no cargo, vai consultar os brasileiros sobre a realização de novas eleições. Estou convencida da necessidade e, portanto, darei meu apoio irrestrito à convocação de um plebiscito com o objetivo de consultar a população sobre a realização antecipada de eleições, bem como sobre a reforma política e eleitoral. Senadores a favor do impeachment dizem que a carta chegou tarde demais. Ela teria toda a credencial para convocar um plebiscito, ou pelo menos para levantar essa tese, se ela tivesse feito isso no exercício do seu mandato? Só agora que ela clama por um plebiscito? Se hoje fosse feita essa consulta à população, com certeza, no mínimo, mais de 60% da população preferiria a realização de eleições diretas. Por que não ouvir o povo? Para o presidente do Senado, não é possível antecipar as eleições. Na democracia, a melhor saída sempre é a saída constitucional. E plebiscito, novas eleições não estão previstas na Constituição. Então, isso não é bom. O julgamento final de Dilma Rousseff começa no dia 25 de agosto. E, segundo Renan Calheiros, deve durar de três a quatro dias. A questão agora é saber se a carta da presidente afastada vai ser capaz de mudar votos aqui no plenário. A carta é poeril, a carta não tem consistência política, a carta não tem lógica jurídica. A carta é, de fato, um documento que não tem expressão nenhuma para o momento que o Brasil vive. É uma carta importantíssima, joga um papel agora e eu acho que vai dialogar com muitos senadores que chamam de inciso. Principalmente em cima dessa proposta do plebiscito, da antecipação de eleições. Nesta quarta-feira, às 11 da manhã, os senadores se reúnem com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, para definir o rito do julgamento final de Dilma Rousseff. Ele está previsto para quinta-feira da semana que vem. O presidente Renan Calheiros não descarta a possibilidade de concluir a votação no fim de semana. Mas a decisão depende de acordo entre Lewandowski e os líderes partidários.